Coloque suas mãos sobre o seu coração. Imagine que eu e você estamos diante de um grande trono branco. E neste trono há alguém assentado nele, cujo brilho da face é tão intenso que não podemos discernir devido a sua glória. Ele é digno de respeito, reverência. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo. E você vai se referir a Ele com muita reverência. Imagine se você estivesse diante de um presidente de nação. Como você se comportaria? Pois saiba que a partir deste momento você está diante de alguém que nenhuma autoridade deste mundo se compara a Ele. Então fala para Ele que você se entrega hoje. Fala para Ele que você decide abrir mão e sacrificar coisas que outrora eram do seu interesse. isso para Ele e por Ele. Fala com Ele com reverência e grande temor, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Ó meu Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. Os nossos lábios te adoram. E sobretudo, e sobretudo, o nosso interior. Sonda os nossos corações e veja que em nossas entranhas existe sinceridade. Ainda que exista também tantas coisas que não te agradem. Porque a gente precisa crescer. A gente precisa se moldar. Mas existe um desejo sincero do nosso coração em querer acertar. Eu já errei muito. Eu já errei tanto. Eu tenho consciência dos meus erros, meu Pai. Quantas vezes o Senhor esperava que eu fosse para um lado e eu fui para o outro. O Senhor esperava que eu me calasse e eu falei. O Senhor esperava que eu falasse e eu não falei. E eu imagino que muitas vezes o Senhor esperava que eu fizesse e eu não fiz. Mas eu sei que o Senhor conhece também e sabe a sinceridade que está no fundo do meu ser. Que o desejo de te agradar é grande. Pois, meu Pai, eu não sei e não posso viver sem Ti. Eu sei que o Senhor é a minha segurança. E eu não quero outra segurança. Senhor, Tu és meu porto seguro. Meu quinhão, meu escudo, meu abrigo. Não permita, meu Deus, jamais que eu faça qualquer coisa perecível a esta segurança que eu tenho. Eu não quero fazer nada que desagrade ao meu Senhor. Seria melhor que eu morrisse, que eu fosse retirado desta vida, do que viver neste mundo pelos atrativos dela. Para estas coisas perecíveis e desagradar a Ti, ó meu Senhor. Eu não quero me deixar enganar em meu próprio coração. Como acontece com muitos todos os dias. Eu não quero saber desta glória passageira, deste mundo passageiro. A minha glória, meu Pai, consiste em Te conhecer. O Senhor é a minha segurança. O Senhor é meu abrigo, meu amigo, meu confidente. O Senhor é a pessoa que nunca irá me decepcionar. O Senhor é a última pessoa que eu quero entristecer nesta vida. Eu não quero Te entristecer, meu Pai. Porque o Senhor é um Deus leal, um Deus fiel, um Deus justo. E eu não quero agir de forma diferente. Neste dia, eu quero renovar minha aliança contigo, meu Pai. Aliança de Te seguir, de Te servir, de confiar em Ti. Eu desejo que todas estas pessoas que estão orando comigo também renovem as suas alianças contigo. Quantos de nós estamos preocupados em criticar pessoas, familiares, cônjuges, amigos, patrões, presidentes, políticos, por não fazerem o que nós queremos que eles façam. Então, meu Pai, que nós possamos ter a mente do nosso Senhor. Que possamos ser capazes de andar a segunda milha e dar o outro lado da face. Ó meu Pai, tem compaixão de nós. Sem a Sua luz, somos cegos na escuridão. Sem o Teu Espírito, estamos perdidos. Não adianta só ter a Bíblia, sermos religiosos. Só isto não serve. Nós precisamos do Teu Espírito. Senão, seremos como cegos guiando outros cegos. Pai, tem compaixão de nós. Eu Te suplico, Senhor. Eu suplico por estas almas. Eu suplico por estas pessoas que não conseguem perdoar. Estas pessoas que têm mágoa forte dentro do coração. E não conseguem perdoar. Tira este coração corrupto, velho. Coloca um coração igual ao Teu. Eu Te suplico por aqueles que estão escravos da própria carne. Pelo vício do pecado. O Senhor pode libertar. Ó meu Deus. Tu fizestes o caminho da vida. A plena felicidade da Tua presença. E o eterno prazer na Tua destra. Receba a nossa oração. Que a Ti fazemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.